Vamos ver aqui quais são os três tipos de alergia que podemos observar, que podemos diferenciar dos cães, tá? Primeiro é a dermatite alérgica, a picada de ectoparasitos. O que é ectoparasitos? Essas alergias são causadas por pulcas e carrapatos. Então quando o carrapato ou a pulga vai lá e pica o cachorrinho, ela tem uma substância presente na saliva dessa pulga e carrapato que ele coloca durante a picada. É como se fosse um anestésico, justamente para o cachorro não sentir aquela picadinha. Então essa saliva, quando a pulga ou carrapato, ela pica e deixa essa saliva, essa saliva pode sim desencadear uma alergia, tá? Então ela pode ser seguida com... pode ser acompanhada de muita coceira, tá? Então, por isso que é bom quando a gente for... quando vocês forem observar o local que você vai deixar o seu cachorrinho, igual, por exemplo, roça, lugares abertos que tem cavalo, que tem porquinho. Então é sempre bom a gente, antes de colocar o animal para dentro de casa, dar uma olhada nele, passar a mão nele para ver se ele não está com nenhum tipo de pulga ou carrapato. Porque isso sim pode desencadear um quadro de alergia nele, tá? Então ele pode forçar bastante. Isso pode ser ruim para você, assim, no caso, quem está vendo é ruim. E quem está forçando, né, no caso, o seu cachorrinho é pior ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então manter sempre o ambiente limpo, tá? Sempre a casinha dele limpa. O ideal é uma casinha de plástico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com higiênicos, né, quanto a isso, tá? Um outro tipo de alergia também é a hipersensibilidade alimentar. Isso se refere a, o quê? Alergias que... a fonte de proteínas e carboidratos ingeridos na alimentação. Então, ó, esses alérgenos mais comuns são a carne bovina, o frango, a carne de cordeiro, a soja, o milho e o trigo, tá? Então esses alimentos estão presentes na maioria das rações comerciais. E também essas rações, elas possuem corantes, conservantes e favorizantes, que também são substâncias que desencadeiam uma alergia nos animais, tá bom? Bom, cão nunca tem... um cão, aliás, se o cão já come ração faz muito tempo e ele ainda não desencadeou uma alergia, ele pode ser que ele apresente uma alergia futuramente, tá? Isso não quer dizer que você vai dar ração pra ele agora, que ele tá... que ele vai desencadear uma alergia. Pode ser que o sistema imune dele seja... esteja bom naquele momento. Mas quando você oferta esse tipo de alimentação pra ele, futuramente ele pode aparecer com uma alergia ou alimentar, né, ou cutânea, tá bom? Bom, e outro tipo de dermatite que a gente... outro tipo de alergia também que a gente nota bastante é a dermatite atópica. O que que é isso? Essa dermatite atópica é devido a inúmeras substâncias. Então a gente não sabe que tipo de substância pode desencadear esse tipo de alergia, tá? Então pode ser poeira, pode ser pólen, pode ser fungo. Então essas são as dermatites atópicas, tá? Pode também causar coceira, pode também causar ferida. Então tem que tomar muito cuidado com isso e analisar exatamente, ver o comportamento dele, por onde seu cachorrinho tá passando e o que que tá causando aquele tipo de alergia nele pra realmente você retirar ele daquele local e ou fazer uma limpeza ou retirar aquele cheiro forte, no caso, alguns tipos de perfume ou alguns tipos de produtos químicos, tá? Então retire do local e veja como é que vai ser o comportamento do seu cãozinho. Então essa dermatite aí é uma das mais comuns também, tá bom? Assim como a hipersensibilidade alimentar também. Que no caso, pra gente prevenir essa hipersensibilidade alimentar, o que que a gente pode fazer? O legal é você ir eliminando aos poucos o tipo de alimento que você acha que está, que possa estar fazendo mal pra ele. Suponhamos que na sua refeição, na refeição dele, você coloque frango, cenoura e batata doce. Suponhamos que você ponha isso, frango, cenoura e batata doce. Aí num dia, você coloca, num dia não, mentira, umas duas semanas pra você ver se realmente ele está com alergia àquele alimento ou não. Então, durante duas semanas, substitua o, substitua a cenoura por, é, substitua a cenoura por batata baroa. Então substituiu, ele continua coçando, aí você retira o frango e coloca uma carne bovina. Aí, você retirou e deu tudo certo, então ele tem alergia à frango. Aí você tem que tomar cuidado com isso e sempre, sempre, gente, sempre observe ele. E outra coisa, toda vez que você, é, eu gosto muito de falar isso, toda vez que você for ofertar um alimento novo pro seu cão, sempre observe a reação dele, porque alguns alimento, alguns, alguns cães, eles acabam tendo intolerância alimentar, tá? E eles acabam tendo até mesmo alergia. Então a gente tem que tomar cuidado e também ele pode apresentar outros comportamentos que não sejam, é, agradáveis pra ele, viu? É, no caso, é, alguns podem, é, ficar acamados, como ter diarreia, vômito, é, é, gases, então a gente sempre observa o tipo de, é, o novo alimento que você for ofertar pra ele e você sempre observa o comportamento dele, tá bom?